Não, não me considero um promotor midiático. O que eu faço e é um estilo de trabalho, eu sempre procuro manter um bom contato com a imprensa, até porque a imprensa acaba sendo nossos olhos. A gente tem uma estrutura de trabalho pequena, nós temos poucos funcionários, e a imprensa é que faz com que a gente tome conhecimento do que acontece na cidade e com base nessas notícias a gente tem condições de atuar. E também eu acho importante mostrar o que a instituição faz, as atribuições do Ministério Público, os casos que a gente tem, até para dar uma resposta para a sociedade sobre aquilo que está sendo objeto de apuração. Então como eu mantenho esse contato constante com a imprensa e a minha promotoria, pela natureza das suas atribuições, acaba tendo alguns casos mais polêmicos, que acaba tendo um maior destaque, isso faz com que a gente tenha aí uma presença talvez um pouco maior. Mas é por força do estilo de trabalhar mesmo.